Olha, o congelamento de óvulos é um recurso para aquelas mulheres que querem adiar a gravidez para depois dos 35, 40 anos. O processo ficou mais moderno, só que ainda é caro. É caro. Mas para quem tem muita vontade de engravidar e tem uma doença grave, é um alívio poder contar com essa tecnologia. A Bruna e o Ebert já tinham um filho, o Davi, quando ela descobriu um câncer no estômago. A quimioterapia poderia atrapalhar os planos de engravidar de novo. O médico definiu o meu tratamento e me informou que seria extremamente agressivo e que induziria a menopausa, eu ficaria infértil. Essa é uma sequela definitiva. E eu fiquei chocada com a notícia e falei para ele que tinha que ter alguma opção. Ela tomou medicação para induzir a ovulação. São hormônios injetáveis, mas é uma agulha bem pequena, tipo de insulina, e a gente mesmo aplica em casa. O médico orienta, passa a medicação, tem um que é via oral também. A Yasmin já nasceu de um óvulo congelado. Ela fez fertilização. E agora fez outra. Aqui colocamos os embriões, colocamos dois e Deus abençoou com três. Então, peraí, conta essa novidade. Tem quantos bebês aqui dentro dessa barriga? Temos três bebês. Nós estamos dentro de um laboratório de reprodução humana. Uma mulher saudável tem as chances de engravidar reduzidas gradativamente a partir dos 35 anos. Por quê? Porque os nossos óvulos envelhecem, perdem qualidade ao longo dos anos. Porque a gente já nasce com eles. Os meus, por exemplo, já estão com 38 anos, não estão mais lá essas coisas. E aqui dentro, o que se faz? Literalmente, se congela o tempo dentro desses botijões de nitrogênio. Os óvulos ficam aqui a menos 196 graus, pelo tempo que for necessário e com a idade de quando foram capturados. Por isso, o ideal é que seja feito o quanto antes, mas também podem ser colhidos depois dos 35. É importante fazer uma avaliação da reserva ovariana. Isso pode ser feito através de dosagens hormonais. Hoje a gente tem um hormônio que se chama hormônio antimileriano, que permite fazer essa avaliação da reserva e uma contagem de folículos que é feita através de um ultrassom. Você faz essa avaliação e aí você pode optar para fazer uma indução para congelar esses óvulos mesmo acima dos 35 anos. Para a mulher que ainda tem dúvidas, não encontrou ainda o parceiro, a carreira não permite ou sofre de alguma doença que compromete a fertilidade, essa pode ser uma garantia para o futuro. Hoje é possível congelar óvulos, espermatozoide, embriões, que são os nenenzinhos, jovens, são chamados embriões, testículo. Ovário, a gente consegue estocar para usar num tempo futuro. Se for congelar, esteja preparada depois para surpresas como a da Bruna. Daqui sete meses, os trigêmeos vêm aí. Quem queria uma família grande, toma! Toma! Ai, ai, a história dessa mulher é incrível por isso. Por um outro detalhe também, o câncer que diagnosticaram lá atrás, antes que ela congelasse os óvulos, desapareceu sozinho. Que maravilha! Tem lógica isso? Chamam, os médicos chamam de remissão espontânea, quando o próprio organismo absorve. Eu chamo de milagre. E que bênção ter quatro filhos, né? Quatro, cinco, porque já tinha o Davi. Cinco agora! Não, quatro, né? O Davi, a pequenininha, Yasmin e mais três que vêm. Cinco filhos. Família grande como antigamente. Isso aí.